Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos. Fala Garela, sejam bem-vindos a mais um The Mallet Show. Hoje, eu continuo no assunto Mortal Kombat, mas de uma maneira diferente. Um dos jogos que sempre morou no meu coração é o Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Na época, a ideia era que cada personagem importante ganhasse o seu próprio Mythologies para que daí tivesse a sua origem contada. Mas o do Sub-Zero não deu tão certo e acabaram deixando nisso. Tanto que depois tiveram outros projetos como Shaolin Monks ou Special Forces, mas não no mesmo estilo. O jogo do Sub-Zero, ou Sub-Zero se você preferir em português, ele conta um pouco da origem, mas principalmente da relação entre o personagem e o Scorpion e os novos vilões da época, o Quan Chi e o Shinnok. Esse jogo foi lançado um pouco antes do Mortal Kombat 4, o primeiro em 3D, e que eu acho bem horrível, mas deixa quieto. Parecia que eles não sabiam o que fazer depois de lançar o Mortal Kombat 3 e as versões Ultimate e Trilogy. O Trilogy, aliás, se você apertasse Select, você trocava a roupa do personagem, talvez até pela roupa original. E aí, esses dias eu achei um jogo muito curioso, chamado Mortal Kombat com C5 Sub-Zero. E aí você se pergunta... O quê? Pois é, o Mortal Kombat Mythology Sub-Zero e o Mortal Kombat 4 saíram com algum tempinho de diferença no mesmo ano de 1997. Aí, alguém decidiu fazer um hack do Mythology Sub-Zero para o Megadive, chamando de Mortal Kombat 5, Kombat com C. E, a partir de agora, você vai conferir esta belezura comigo. Vai, vinheta! Então... Estamos aqui. Esse é o Mortal Kombat 5. Note que lá em cima, o MK... Volta para o menu. O MK é com K, mas embaixo, o Mortal Kombat com C. E o Sub-Zero ainda tem uns teals no meio, eu não sei porquê. Vamos em Options. Tá, dificuldade tem fácil, média, difícil. Vamos no fácil. Vidas. Vidas. Bom... Máximo é 6, mínimo é 6. Continue. Um... 6. Vamos lá, conferir qual é. Olha que música de Mortal Kombat, gente! E esse fundo, qualquer coisa, hein? Gente, esse fundo é muito qualquer coisa. Vamos lá. Shaolin Temple, China. Bom, o jogo original também é na China. Deixa eu pausar aqui um pouco. O jogo original é no Templo Shaolin, a primeira fase. Em que, na verdade, o Sub-Zero entra até atacar o clã do Scorpion. Tanto que, o final da fase é com o Scorpion. Agora, notem que os inimigos, eles têm um visual tipo do Kano. Agora, eu quero que você observe que o cenário está com uma textura toda cagada. Mas, o Sub-Zero está numa qualidade boa, até. Né? O Sub-Zero está numa qualidade decente. Mas, o fundo, que eu achava... Oh, meu Deus! É claro, estamos falando do jogo de 97. Quando eu jogava na locadora lá na Pea Grande, eu achava esses gráficos a melhor coisa do mundo. Mas, ainda assim, dá pra ver que rolou uma cagada aí. O inimigo virou uma poça de sangue e apareceu a palavra GO. Agora, olha quando eu pauso. Aparece um quadrado no canto. Por que aparece esse quadrado no canto, eu não sei. E, eu sei que vocês estão ouvindo minha voz ligeiramente mais alta que o som do jogo. Mas, nesse momento, essa música já está me enervando. Ah, tá. O famoso ácido. É, essa fase tem no jogo do Sub-Zero de verdade. E, ela é bem danada, viu? Agora, eu quero que você observe essa lâmpada que está aí pairando. Se eu pular, ó... Peguei. Mas, o que que ela faz? Ela me dá pontos? Não sei. Ela me dá energia? Não. Ela simplesmente está lá pairando. Agora, olha o tanto de energia que esse ácido tira. Sim, são cinco ácidos em seguida. Aí, acabaram os ácidos. Beleza. Aí, o que tem? Olhe para cima. Sim. Um pilar. E eu morri. O que volta para o começo. Aí, você fala, porra? Então, você vai ter que bater no inimigo de novo? Não, porque ele já morreu. Ele já virou poça de sangue. Então, eu só avanço. Enquanto eu passo aqui, eu vou cantando. No acaso, vai me proteger enquanto eu andar distraído. Tá, o pilar. Ó, e tem outro logo em seguida, tá, gente? São, acho que cinco também. Ah, não. São três. Ufa. Aí, logo vem o carinha querendo me bater. Olha ele aí. E também... Agora. Você reparou que eu tenho gelinho? Eu quero falar duas coisas sobre o jogo. A primeira, que uma das piores coisas do Mortal Kombat Mythologies é o fato de que tem um botão para virar o lado. Você tá no meio de uma briga. E se o seu oponente pula por cima de você, você tem que apertar esse botão para que o Sub-Zero continue olhando para o oponente. Eles mantiveram isso nesse hack. Em compensação... Eu não sei se vocês notaram, mas eu dei um gelinho. Sendo que no jogo do Sub-Zero, jogo original, Mythologies, você vai aprendendo os golpes especiais. O mais curioso disso é que agora que eu pausei, aquele quadrado tem uma lâmpada. Por quê? Eu não sei. E uma coisa. Esses controles são duros para Dedéu. Fazer o gelinho do Sub-Zero é uma das primeiras coisas que você aprende quando joga Mortal Kombat. Mas aqui... Aliás, a música tá me irritando profundamente. Olha aí outro inimigo. Ah, não é o mesmo. Pelo menos isso tem de bom. O inimigo vai até você. Se você quiser ficar só dando chute, por exemplo... Mesmo com o gol, eu tenho que virar. E não adianta eu estar andando e apertar. Porque isso vira bloqueio. Não, eu tenho que parar e virar. Ah, você que já jogou o original sabe o truque dessa parte. Que você cai direto e morre. Sim, você passa. Eu acho que eu vou ter que passar pelo ácido de novo. Não é, vô? Vamos acelerar essa parte. Eu acho que você vai ter que passar pelo ácido de novo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ok, eu só quero ressaltar uma coisa Que vocês me viram dando vários socos e chutes no inimigo E eu estava apertando o mesmo botão E tem outra coisa Na primeira tela, se você derrota os inimigos, eles somem Nessa não Qual a lógica? Bom, aqui O grande truque é Você tem que pular no todo Vai morrer de novo Vamos mais rápido E aí 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 Vamos um pouco mais rápido E aí 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 Ah Checkpoint E nesse momento Quando eu pauso tem duas lâmpadas Eu não sei porquê Mas ó Cheguei num checkpoint Quer dizer que se eu morrer aqui Eu volto pra esse ponto É Se você joga videogame Você mais ou menos sabe o conceito de um checkpoint E nesse momento Paira acima de mim Uma outra lâmpada Que faz um outro barulho Ó Agora eu tenho três lâmpadas Ah O que que isso fez? Eu não sei Claro que vai ter mais inimigos Vindo Olha ele aqui Eita Ele me deu um gancho Como é que dá gancho? Ele dá gelinho Enquanto o cara já caiu Dá gelinho Esse jogo não sabe o conceito de voadora Eita Congelei no chão Não Não tem lâmpada Tá então vamos Lá vem o cara Eita Deu um gancho Eu não sei como Esse é mais resistente Você viu como o botão de virar faz diferença? Morre diabo Morre diabo Aí vem outro Quer ver Ah sabia Vamos acelerar essa luta Meu Deus Como esse jogo é ruim de controle E eu já não sou o melhor jogador do mundo Vou aqui dançando o break Vou aqui dançando break Ih morri Vamos ter vida zero Mas vamos acelerado Pelo amor de Deus Vamos dançar no break Olha o tanto de sangue que sai do tornozelo desse cidadão Ai Tá bem o terceiro Rasteirinha nele também Eu tô igual a loja de sandália Só na rasteirinha Eu quero passar nessa fase, diabo A lâmpada aumenta o volume A saúde Enfim Eu não vou continuar Porque esse jogo já me irritou Mas você viu Como Mortal Kombat 5 Sub-Zero Conseguiu ser pior Conseguiu ser mais irritante Do que o Mythologies Aliás O Sr. Wilson no Colônia Contra Ataca Fez uma review ótima Do Mythologies Melhor do que o jogo em si Obrigado por assistir o vídeo Eu peço em nome das pessoas que o fizeram Que você dê aquela positivada E deixe o seu comentário Pra dizer o que você acha E ajudar a gente a evoluir o conteúdo Também assina o canal Pra não perder nada do que acontece E considere nos apoiar Até mais Até mais é? A CIDADE NO BRASIL